Música E mais uma produção dos sites www.excombat.com.br www.excombat.com.br Vamos conversar aqui com Augusto Ferrari Que acabou de sagar campeão absoluto Do brasileiro da CBJJR Augusto, você Teve uma luta antes do absoluto Você teve uma luta meio polêmica no peso Com o Bruno Bastos Acabou empatado tudo E os juízes optaram a dar a vitória pra ele E você ficou bem satisfeito Comenta aí a sua opinião sobre a luta Por que você acha que venceu? Então, na verdade não foi empatado Porque eu raspei ele de dentro pra fora Do azul, da área azul pra área Terminou na área vermelha Raspei, olhei pro juiz O juiz mandou parar Voltou pro meio, deu dois pontos Aí continua a luta Quando eu olho pro placar Depois de 30 segundos Eu vi que meus pontos não estavam mais lá Então isso abala um pouco a luta, né? Porque um dos laterais Juiz dos laterais Mandou tirar o ponto de novo Mandou tirar os dois pontos, né? Daí eu ataquei a luta inteira Joguei nas duas posições, por cima e por baixo Ataquei, quase engatei triângulo Fui pra uma plata Não peguei, mas busquei o tempo inteiro No final de tudo Acabou, deu a luta pra ele Então achei meio injusto Já não é a primeira vez que acontece Quantas lutas você fez no peso e no absoluto também? Comenta aí Como é que foi a situação A sua atuação no campeonato hoje? Foi boa, foi boa Porque eu venho já do último final de semana Eu lutei o brasileiro no Rio Tô muito cansado, assim, desgastado, né? Só que eu acabei me escrevendo Depois eu pensei, não vim Mas como já tava escrito, eu vim, né? Então foi boa a minha participação aqui Na categoria eu finalizei as duas primeiras, né? Na categoria, na final Aconteceu aquilo com o Bruno Bastos Dar a vitória pra ele E no absoluto fiz quatro lutas E finalizei a maioria, assim Na final também Contra o Ramones Marcelo Copa E você no brasileiro, inclusive Você ficou em terceiro no absoluto E ganhou o peso Aqui você acabou perdendo o peso E ganhou o absoluto Mas de qualquer forma É uma boa atuação, né? Chegou nos dois pódios Nas duas principais competições do Brasil Você tá satisfeito com a sua atuação? Eu tô Eu tô satisfeito Que o importante não é ser o melhor É tá entre eles, né? Então também eu acompanho Eu tento tá no ranking do Fight TV No ranking do Jiu-Jitsu, né? Então o importante é tá lá Não importa se vai ser primeiro, segundo Terceiro, quarto Tem que tá lá entre eles, né? E assim, eu faço Jiu-Jitsu porque eu gosto, né? O pessoal na academia fala que eu sou vagabundo até Que eu podia ser melhor do que sou Se eu me dedicasse Mas eu me dedico, né? Eles pensam que não Mas é da minha forma, é Faço porque gosto, entendeu? Faz, né? Procuro viver, não só o Jiu-Jitsu De repente se eu escolher só o Jiu-Jitsu Que nem muitos Seguem, né? Tem a meta, né? Então eu ia ser melhor De repente ia conseguir um melhor resultado, né? Mas eu levo o Jiu-Jitsu De um jeito diferente, eu acho, né? Você tá chateado Você comentou antes comigo Que não vai poder ir no Mundial Não conseguiu Pobrir os custos da viagem É sempre difícil Quando eu tenho que lutar fora, né? O Mundial Nunca dá, assim Porque que nem eu Duas vezes por ano eu vou pra Europa Pra seminários, tudo, né? E lá é legal que eu vou, trabalho Né? Tô minhas aulas Às vezes luto campeonatos lá legais também Mas eu ganho com isso também Quando eu vou pro Mundial, por exemplo Nos Estados Unidos Eu só gasto Claro que tem o retorno Você é campeão mundial Só que, assim Como eu vejo o Jiu-Jitsu De um modo diferente Não tenho a certeza Que eu vou ganhar Entendeu? Então, pela incerteza Eu prefiro ficar aqui Não gastar o dinheiro, né? Mas o Mundial aqui do Brasil Você vai lutar? Ah, vou Tudo que tem aqui Eu tô dentro Eu gosto, né? Todo campeonato eu vou Só não vou quando é longe Fora do Brasil Né? Agradecer aqui ao Augusto Ferrari Campeão Um peso absoluto, né? Segundo colocado no peso E cantando absoluto Na CBJJ É Toe31 No Doe No 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri